Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, dando algumas dicas sobre essa etapa do trabalho que diz respeito à construção da revisão de literatura. Bom, notem bem que vocês já fizeram na semana passada as definições preliminares sobre o que vai ser o projeto de cada um. Vocês já falaram sobre tema, sobre objetivos e justificativa. Quando a gente opta por um tema e vai delineando uma questão de pesquisa em torno desse tema, surgem, na verdade, alguns temas, alguns subtemas, a gente até pode chamar assim, que são assuntos que a gente tem que tratar, então, na revisão de literatura. Por exemplo, nós podemos estudar como as tecnologias podem influenciar determinados processos de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a gente pode falar na revisão de literatura sobre os processos de aprendizagem, sobre as tecnologias. Então, são esses desdobramentos dos temas que a gente tem que tratar na revisão de literatura. Na próxima semana, vocês podem notar que não vai ter nenhuma nova atividade para vocês postarem. Na verdade, a ideia é que a gente continue trabalhando, pelo menos durante essas duas próximas semanas, na construção dessa revisão de literatura. E o que vai acontecer é que nós vamos ter dois chats. Um deles, a Isis, vai estar disponível para conversar com vocês. No outro, eu vou estar disponível para resolver algumas dúvidas. A gente vai postar durante a semana os momentos nos quais a gente vai estar disponível, então, nesses chats. Outro detalhe que eu gostaria de falar, ainda com relação à construção dessa revisão de literatura, é que algo muito comum é que a gente vai nos livros, nos artigos, e a gente comece a falar, então, sobre esses temas que estão relacionados à nossa pesquisa, mas a gente fala de uma forma quase desconectada da pesquisa. E isso é o que eu não gostaria de ver. Eu gostaria que vocês tentassem, efetivamente, trazer para o universo de vocês, para o contexto de vocês, o que vocês estão lendo. Ou seja, dizer que, segundo tal autor, determinado tema é visto assim e assim assado. No entanto, e aí vocês trazem isso para o contexto de vocês, fazem algum tipo de análise, algum tipo de contraponto, que consiga mostrar que vocês realmente se apropriaram daquilo que vocês leram e conseguiram trazer aquele assunto para junto da investigação que vocês vão realizar nesse projeto de pesquisa. Ok? Então, desejo a todos um excelente trabalho. Estou à disposição por e-mail. Vocês, através do mundo, podem me enviar uma mensagem. Se não, na semana que vem também estarei disponível para a gente conversar por chat, caso vocês tenham alguma dúvida. Ok? Grande abraço e um ótimo trabalho para todo mundo.